Aqui agora nós vamos falar sobre o impacto da pandemia do coronavírus em uma classe de trabalhadores. Há quase quatro meses, salões de beleza e clínicas de estética estão fechados em Juiz de Fora por conta das restrições geradas pela pandemia do novo coronavírus. Um levantamento feito pelo sindicato da categoria estima que mais de dois mil profissionais perderam o emprego e quase metade dos estabelecimentos da cidade já fecharam as portas de vez. Vamos entender essa situação na reportagem da Laís Possani com imagens de Marco Fagundes e Anderson Matheus. Desde a adolescência, a Marilene trabalha no segmento de beleza. Ela é proprietária deste salão que existe há quase 30 anos e conta que nunca passou por uma fase tão desafiadora. Antes da pandemia, o espaço chegava a atender 40 mulheres ao mesmo tempo, com serviços de cabeleireiro, unha, estética e maquiagem. Agora, todos os 15 funcionários estão afastados. A gente ter uma organização de empresa com uma boa orientação de um contador, com uma boa orientação jurídica, você ter também um capital de giro onde te ajuda a segurar, você ter a separação do que é a empresa e do que é a pessoa física, faz com que você consiga segurar por um tempo maior essa situação da qual a gente não imaginou passar mesmo. A solução encontrada pela empreendedora foi o delivery de produtos de coloração e hidratação. A Marilene explica como deve ser feito o procedimento com segurança e a cliente faz sozinha em casa. A dica é manter o carinho, mesmo à distância. Eu sempre mando um carinho para esse cliente, uma mensagem de otimismo, de esperança, porque eu acho que a fé, acima de tudo, nos mantém aceso para passar por uma dificuldade tão grande que a gente nunca imaginou passar. O Felipe é proprietário dessa barbearia. Há um ano ele fez um investimento alto e comprou o espaço, pensando no futuro promissor da profissão. Mas aí veio a pandemia e já são mais de 100 dias de portas fechadas. Felipe, o que foi fundamental para que você pudesse se manter no mercado? Para conseguir me manter, eu tive que cortar todos os gastos que não eram essenciais. Tive que fazer o máximo de corte de custo possível. Negociei o aluguel, tive que fazer a redução de cargo horário e colocar a recepcionista em suspensão, a carteira dela em suspensão. Tive que cortar todos os gastos possíveis para conseguir manter a empresa de pé. Para manter a marca em alta, o Felipe investe no marketing. As redes sociais da barbearia são cheias de dicas e fotos para os clientes. Continuamos investindo nas redes sociais, porque a rede social hoje é uma arma fundamental para qualquer tipo de comércio. Então investimos nas redes sociais para os clientes se manterem conectados com a gente, dar dicas aos clientes sobre barba, sobre cabelo, mesmo a gente de portas fechadas, os clientes ficarem atualizados sobre o mercado, sobre as dicas, como se cuidar nessa quarentena em casa também. Segundo o Sindicato Intermunicipal da classe econômica do setor de beleza e similares de Juiz de Fora e Região, existem mais de 9.500 estabelecimentos registrados na cidade. 75% já fecharam as portas definitivamente. O Sinterbel estima que mais de 2.500 pessoas perderam o emprego. Para tentar driblar a crise, alguns profissionais passaram a fazer atendimento domiciliar, o que não é recomendado pelo sindicato. Porque se estivesse dentro do seu setor de trabalho, estaria com mais garantia. Essas visitas que estão tendo nas casas, isso está trazendo muita preocupação por nós. Na região, sendo que Juiz de Fora é a cidade maior do polo, das 108 cidades que a gente comanda, varia. Está variando em torno de 200, 300. Igualzinho o conselheiro Lafayette, a gente tem um número um pouquinho expressivo, 700 pessoas que perderam o emprego, com carteira assinada e salões fecharam. Nós temos Viçosa, que fechou bastante. Está acima de 200, 300 pessoas que perderam o emprego. Isso, se você somar, é uma quantidade enorme. Segundo o presidente do Sinterbel, um projeto de lei vai ser encaminhado à Câmara Municipal de Juiz de Fora com a proposta de inclusão dos segmentos de beleza como serviços essenciais. Uma cartilha foi desenvolvida para auxiliar o funcionamento dos estabelecimentos. O documento foi encaminhado ao Comitê de Enfrentamento à Covid-19 da cidade. É transformar o setor de beleza oficialmente em essencial. Nós estamos com a cartilha, já foi apresentada a cartilha, começou por Juiz de Fora, o protocolo oficial da abertura dos salões. Foi feito um parecer técnicos da Anvisa, de um infectologista. cada salão que tiver com todas as suas normas respeitadas, tanto na área trabalhista como na área do salão parceiro, e na parte da pandemia, vai receber um selo oficial na entrada do seu salão, garantindo que está tudo certo para ajudar a prefeitura à fiscalização. de Juiz de Fora,